É o tempo de a gente pensar, o povo de Deus é de nós. Nossas novas realizações, espero por ti. Novos planos, novas conquistas, esperam por nós. O olho não viu, ouvido não ouviu, o que Deus preparou para nós. O que Deus preparou para nós. Família, pode sonhar. Mãe, teu filho vai voltar. Não vai faltar, não vai faltar. Promessas se cumprirão e peças te seguirão. E o que passou, passou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. O novo de Deus chegou. Novos sonhos, novas realizações. Amém. 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 Promessas se cumprirão e pensam, te seguirão E o que passou, passou, o novo de Deus chegou 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 Como nós disse, tudo o que Jesus conquistou na cruz é o direito seu. Creia que o melhor de você está por vir na tua vida, em nome de Jesus.